Como fala a trombada em inglês? Scratch Vai lá, pede uma mordida da maçã pra ela Não, grana Vai lá, cara, pede inglês que é mais legal Como é que fala isso em inglês? É assim, ó Vai lá Oi Oi Give me a kiss Inglês, você vai precisar na sua vida Venha pra Wizard, a maior rede de ensino de idiomas do mundo Wizard, você bilíngue Final do mundo Uma noite Aạnh Uma noite Eu tô no